é isso aí pessoal mais um vídeo no canal tô aqui hoje na batata arrancando batata eu resolvi gravar outro vídeo aí ia mostrar a vocês a vocês verem também como é que é o nosso dia a dia aqui na roça e a quantidade de batata que eu já arranquei nesse pedacinho beleza vamos conferir o vídeo aí agradeço todos vocês estão inscritos aí no canal de coração mesmo quem tá chegando meu muito obrigado vão se inscrevendo vão comentando que a gente só tem a agradecer beleza vamos pro vídeo é isso aí pessoal mais um vídeo aí no canal vocês viram do outro vídeo aí que eu gravei aqui tava uma plantação de batata enorme né tava começando a arrancar e hoje eu tô gravando aqui para mostrar a vocês o tanto né que a gente já arrancou aqui né e também que falta para arrancar aqui foi arrancado 30 saco nesse pedacinho no caso aqui 60 caixa é esse pedacinho também é só e significa pessoal que aqui graças a deus deus deu muito boa batata né e essa parte aqui ainda falta arrancar né essa parte todinha é arrancando plantando outra mas no caso aqui que eu já plantei duas vezes aí aqui vai ser plantado feijão agora e depois eu vou mostrando aí os vídeos a vocês como é que o plano aí que a gente vão fazer aqui que não pode né tá plantando direto uma coisa só que o solo eu vou ficar meio fraco mesmo você adubando mas não fica muito legal e aqui tá tudo verdinho isso aqui pessoal é a sobra né e não serve aí aqui a gente aproveita a nossa pequenininha é aqui a gente leva pro gado comer lá um coxo eles comem né e aí é isso aí pessoal vamos mostrar mais aqui vocês a batata né que hoje a gente lavou aqui a rancor Descer mais aqui Eu já mostrei aí Outros vídeos aí Vocês já sabem mais ou menos aqui como é, né? Quem tá chegando Quem não viu ainda Tá no canal Os vídeos que eu postei, né? E é bacana Essa partezinha aqui Chega mais próxima aqui Foi aqui que arrancou hoje Essa parte aqui, ó Foi arrancada hoje Esse pedacinho Aí vamos mostrar agora, né? Pra vocês quanto a caixa Eu arranquei Vista maravilhosa Tudo verdinho O mar aqui tá chovendo, né? Aí não precisa mais De aguação Aguar mais Mas sempre a água corre aqui, ó A água aqui é na gravidade Que vocês sabem mais ou menos aí Corre direto Olha só Tanto de batata Que eu arranquei Naquele pedacinho Aqui é a branca A gatatinha branca Aqui a gente chama Rainha da praia, né? Ó E as buchas A gente lava com as buchas aqui É isso aí, pessoal A gente vende Lá em Palmeiras, né? Eu mesmo eu vendo lá Eu tenho uma banca lá Aí meu irmão também vende lá Aí a gente leva daqui Pra lá Que maravilha, né? Pedacinho daquilo Arrancar tanto assim De batata, ó Que maravilha Tudo verdinho Tudo maravilhoso Momento de sol aqui Na nossa região Bacana mesmo Mostrar mais aqui, né? Verdeinho, né, pessoal? Um pedacinho Tá indo aí Que a gente arrancou Foi mais ou menos daqui Foi daqui, ó São Seis, sete e oito Pedacinho de canteira Tá, e deu pra arrancar Um seis Em cinco sacos Por aí, aqui Só nesse pedacinho Terra boa Muito boa aqui Graças a Deus E a sobra aqui Praticamente Não foi pouca demais, ó Pouquinha mesmo Entendeu, pessoal? Então é isso aí O vídeo de hoje Foi esse, né? Mais uma vez Aqui na roça Da batata Sempre no dia a dia A gente vai postar Conteúdo Dessa natureza Pra vocês Espero que vocês Gostem Do nosso trabalho Né? E só agradecer A todos vocês Que estão chegando Estão curtindo aí Ao nosso trabalho Tá bom, pessoal? Forte abraço A todos Que Deus abençoe Cada um de vocês E até o próximo vídeo Que a gente gravar Aí pra vocês Beleza? É isso aí Tchau Tchau Tchau